A estimativa do Ministério da Saúde é distribuir mais 35 milhões de vacinas em abril. O mês de março deve fechar com 30 milhões de doses. O Ministério também autorizou mais leitos de UTI para tratar pacientes graves de covid. O Ministério da Saúde autorizou mais 685 leitos de UTI para 11 estados e o Distrito Federal. Destes, 54 são pediátricos. O repasse total para custear esses leitos será de mais de 32 milhões de reais transferidos em parcelas mensais. Nesta quarta-feira, o Instituto Butantan entregou outras 2,2 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Já a Fiocruz fez um ajuste no cronograma de entregas da vacina de Oxford. A previsão agora é entregar ao Ministério da Saúde 100,4 milhões de doses neste primeiro semestre. No segundo semestre, serão mais 110 milhões de doses. Já com o domínio da tecnologia para a produção nacional do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima da vacina. Sobre o abastecimento de oxigênio no país, a Anvisa disponibilizou um painel que permite acompanhar a produção, o consumo e a distribuição de oxigênio no Brasil. Os dados são fornecidos pelas empresas fabricantes, envasadoras e distribuidoras de oxigênio medicinal. E para abastecer o estoque no Amapá, nesta semana, a Força Aérea Brasileira transportou mais de 19 toneladas de cilindros de oxigênio líquido para o Estado, além de 257 cilindros de oxigênio provenientes de Belém do Pará. E para abastecimento de oxigênio líquido para o Estado,